E aí galerinha, já ouvi falar dos monitor gamers Odyssey? Hoje eu vim apresentar pra vocês aqui nesse vídeo do YouTube o monitor de 27 Odyssey G32 Esse monitor aqui galera é um dos monitor mais rápido que tem no mercado É um dos monitor que o pessoal gosta bastante de jogar Porque é um monitor que ele tem uma velocidade galera de 165 Hz e ele tem 1 ms Nesse vídeo eu vou mostrar pra você tudo que ele tem É um monitor muito legal, é um monitor que ele já tem borda ultra fina Ele tem uma sofisticação bem legal O designer dele galera tem a base V E esse monitor ele tem toda a articulação, toda a movimentação Ele tem tanto a inclinação de ângulo Ele tem um ajuste de altura Onde você consegue descer até esse ponto E o máximo que ele sobe é esse Além disso tudo ele tem também essa rotação galera Onde você consegue usar o monitor nesse formato É um monitor usado nesse formato aí pra você que quer fazer live Pra você aí que quer usar o monitor como chat Você que joga em equipes, quer colocar um monitor, fazer um chat, fazer uma live O pessoal gosta bastante de um monitor com essa base Vou mostrar a traseira pra vocês Galera A Samsung ela lança uns monitor com uma sofisticação bem legal Eu mesmo gosto muito desse monitor Olha o acabamento da traseira dele Meio que um escovado Saindo do monitor, trazendo toda a sofisticação E aqui é um acabamento bem legal Pra não aparecer Esse tipo de De acabamento Então ele dá o acabamento final aí Deixando o monitor bem legal É um plástico tá galera Bem simples Onde você consegue encaixar Aqui no monitor tá E aqui galera Pra vocês verem aqui a base do monitor Aqui você consegue fazer a organização dos cabos Dá pra você tirar aqui ó Remover E você conectar os cabos daqui Que sai daqui tá Eu vou mostrar pra vocês já a entrada Ele sai daqui E ele já você consegue organizar galera E aqui pessoal Vou mostrar pra vocês as entradas que ele tem Esse monitor Ele possui uma entrada de displayport Uma entrada HDMI E ele tem um extensor USB Aqui galera É uma entrada P2 Pra você usar um headset Um fone de ouvido Que tem entrada P2 E aqui é a fonte Tá Onde você conecta a fonte na energia Tá bom O modelo desse monitor Galera A gente vai deixar nesse vídeo A explicação O modelo dele é o LS27AG320 E agora eu vou mostrar ele ligado pra vocês Pra você ver a imagem desse monitor Como é legal Olha a imagem desse monitor aqui galera Esse monitor aqui A imagem dele já é um monitor Full HD A resolução dele é 1920x1080 Trazendo todo o desenho gráfico aí pra você Toda a imagem boa Toda a nitidez Pra você ter um ótimo resultado aí nas suas imagens E um ótimo resultado nos seus jogos Esse monitor é muito indicado aí pra você que quer jogar profissionalmente Porque já é um monitor muito rápido Então galera Pra você que gostou desse vídeo Curte Comente Comente algum monitor aí que você quer Que a gente faça um vídeo Tá bom E comente aqui nesse vídeo E acesse o sininho Para os próximos vídeos Se você quer garantir esse monitor Vem aqui na Zero 11 E aí E aí E aí